Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, convidado pela Luciana, para tratar de um tema tão importante, uma ligação que antes parecia impossível, exatamente da ciência com a espiritualidade. Na verdade, esse conhecimento faz parte do homem, nasceu com o homem, e por uma questão de acomodação e didática, num determinado momento da história, Descartes separou e disse, a religião cuida do sagrado, entenda-se por religião a religião dominante, e a ciência cuida do material. Esquecendo o que nós hoje já descobrimos, que o sagrado e o material se confundem, assim como aqueles conceitos de matéria e energia que antes eram tão separados, hoje nós sabemos que estão juntos no bojo de uma nova concepção científica. Por isso que nós vamos tratar deste salto realizado do mecanicismo à física quântica, tratando mais dos aspectos não técnicos, matemáticos, e sim filosóficos, dessa ciência, que nos transformou de meros observadores em construtores do universo. Para isso, naturalmente, é necessário que a gente faça uma diferença entre os paradigmas antigos e o paradigma novo, e se possa dizer exatamente o que é e de que trata a física quântica. Porque a palavra entrou na moda, e quando as palavras entram na moda, elas ficam muito perigosas. Porque, de repente, as pessoas estão dizendo que tudo é física quântica, que a física quântica explica tudo, e quando nós sabemos isso da filosofia, quando alguma coisa passa a ser tratada como tudo, ela se torna nada. Porque perde exatamente o seu campo de atividade, perde exatamente o seu campo de objetivos. Isso tem estado extremamente misturado. Não é questão brasileira. Eu vi, por exemplo, em Nova Iorque, numa travessa da Broadway, havia um portão. Em cima deste portão, uma placa de tamanho grande, com uma mão espalmada, onde havia uma foto Kirlian. Aquela foto chamada foto da aura humana, que os russos denominaram corpo bioenergético. Embaixo da foto estava escrito, Madame Fulano de Tal, leitura das mãos pelo método quântico. É interessantíssimo. Porque nunca se ouvirá falar a respeito disso, num curso de física, por exemplo. Outras coisas, mas leitura das mãos pelo método quântico. Quer dizer, é o perigo da palavra entrar na moda. Todo mundo quer usar e aproveitar de alguma maneira. Eu acreditaria mais numa taróloga quântica. Porque a quântica é uma ciência de possibilidades. E quando a gente tira várias cartas de um máximo, existem muitas possibilidades. Mas, medindo a probabilidade de cada uma, nós estamos pensando de modo quântico. O que não significa esse tipo de relação. Porque as pessoas estão sempre procurando a panaceia universal. O remédio para todos os males. E com isso, exatamente, aquele perigo de que falamos quando as palavras entram na moda. E se tornam, às vezes, indevidamente apropriadas. Se nós continuarmos nesse ritmo, amanhã nós teremos primeira comunhão quântica. Batismo quântico. Casamento quântico. Aliás, nada mais quântico que casamento. Aí você dá plena razão. Porque é um conjunto de possibilidades. E a física quântica diria alguma coisa sobre o casamento. Diz. Na ciência antiga, nós não escolhíamos nada. Tudo estava pré-determinado. Na ciência moderna, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Na ciência antiga, tudo estava escrito. Na ciência contemporânea, existe um conjunto de possibilidades. E nossa consciência, no sentido do nosso entendimento, realiza escolhas. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a física quântica pega um exemplo que vem de Platão, no Timeu. Quando ele diz que duas coisas só se unem quando existe uma terceira servindo de elo de ligação. E esse elo de ligação é tanto melhor, é tanto mais apropriado, quando faz dele e das coisas que unem um só conjunto, servindo aos chamados propósitos do todo. Nesse sentido, existem experiências muito interessantes. O chamado enigma de Platão. Nós, ocidentais, costumávamos na nossa ciência usar apenas a análise, a decomposição do todo em suas partes. E, pelo exame das partes, chegar à conclusão das propriedades do todo. O enigma de Platão reside exatamente nisto. Nem sempre as propriedades do todo representam a soma das propriedades das partes. Depende do elo de ligação, do chamado elemento primordial. Se um homem e uma mulher se unem, antes a situação pode ser eu ou você. Dependendo do elo que os une, passageiro ou mais definitivo, este eu ou você se transforma num eu e você. E se esse elo for mesmo forte, houver uma afetividade, esse eu e você se transforma num eu e você. Num todo único. Porque a família não é a ideia do pai, mas a ideia do filho, mas a ideia da mãe, mas a ideia da filha. É um conjunto completamente diferenciado. E esse exemplo nós temos nas coisas mais simples. Um time de futebol, por exemplo, são os 11 atletas que entram em campo, e mais os reservas, e a direção, e os sócios, e a torcida, não. Porque a nossa relação com a entidade-time é muito diferente da nossa relação particular com cada jogador ou com cada dirigente. Nós podemos ter horror de um time de futebol. Eu daria o exemplo do Grêmio de Porto Alegre. Nós podemos então não gostar, desejar que ele vá para a segunda divisão, que aliás seria o seu lugar merecido, e outras coisas que tais. Mas isso não significa que a gente deseje o insucesso a cada atleta em particular. Eu posso ter grandes amigos entre os jogadores do Grêmio, na sua direção, gente que eu quero ver progredir, crescer na vida. Então a entidade não é essa soma das partes. E hoje a física tem mostrado que por detrás de um aparente caos, existem forças organizando e trabalhando a serviço de um todo harmônico. Existe uma experiência muito interessante, feita com computadores, em que se joga caoticamente algumas imagens no computador, se produz um caos e na tela aparecem pontos em completa desordem. De repente esses pontos começam a marcar determinadas posições e depois de um certo tempo já é possível equacionar matematicamente as posições dos pontos. Por que isso acontece? Vejam como a ciência não está mais absolutista nem tão pretenciosa. Os físicos dizem que isso acontece devido à presença de algo que eles chamam o atrator estranho. O atrator estranho seria exatamente algo imaterial que organiza os objetos em estado de aparente caos e vai ordená-los para que sirvam aos propósitos de um todo. E nesse sentido, será importante esse salto que nós vamos fazer do mecanicismo à física quântica por uma razão muito simples. A ciência nos descreve o universo. Nós acreditamos na ciência e nos preparamos para viver no universo que ela nos descreve. Então nós vamos ver que no universo descrito pela ciência antiga onde as coisas só aconteciam à força tem sentido nós utilizarmos a força para obtermos o nosso ideal porque nós estamos apenas trabalhando em consonância com o universo. No universo descrito hoje em que tudo está interconectado em que a força se substitui pela colaboração comum pela sinergia, em que os pensamentos são energias que não se põem fora em que os próprios físicos dizem que o universo é feito de energia e intenção é outro o apelo ao nosso comportamento. Numa ciência que mostra que nós estamos interconectados com reservatórios infinitos de energia e que esta conexão se dá na medida em que nós percebemos os sinais e vibramos na sua frequência. Vamos ver que hoje nós somos descritos como emissores e receptores mas nós só percebemos naquelas frequências em que conseguimos vibrar. Se vibramos sempre no pessimismo, no baixo astral lá existem muitas emissoras à disposição de seus frequentadores. É só vibrar naquela frequência e nós recebemos. Mas por outro lado, se vibrarmos com esperança se entendermos propósitos por detrás do aparente caos nós estaremos captando coisas no universo que às vezes estranhamente conspira a nosso favor só que nós não percebemos. Às vezes a perda de um emprego que parece uma desgraça é a chance de mudança de uma situação da qual nós vivíamos nos queixando e não tínhamos coragem de mudar e de repente percebemos que há outras possibilidades na nossa vida. A física quântica é exatamente isso. Eu vou começar antes de passar pelos outros paradigmas pela descrição que os físicos quânticos dão hoje do universo e que se não fosse feita por físicos pareceria algo de místicos. Eles dizem exatamente o seguinte flutuamos num oceano infinito de luz chamado energia de ponto zero. Neste oceano de luz diversas possibilidades com diferentes probabilidades nos aparecem e nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. Portanto, temos escolha e consequentemente somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, na atual visão do universo nós temos alguns tópicos que são muito interessantes. O primeiro, a ciência abrindo para a consciência. consciência não no sentido apenas material de funcionamento do cérebro físico mas como algo transcendente ao próprio cérebro físico. Em 1935 é interessante observar que todas essas conquistas essas novidades da física quântica com exceção da teoria das supercordas elas começaram no início do século passado. Aí veio todo o aproveitamento tecnológico e industrial até que de repente as pessoas se acordam. O nosso amadurecimento é mais lento. E em vez de pensar em que eu posso aproveitar isso sob o aspecto material nós começamos a pensar mais um momento essa ciência está me descrevendo um universo novo um universo diferente. como é que eu participo desse universo? Na física antiga nós não participávamos em nada. E essa experiência de 1935 foi a experiência que quebrou um dos paradigmas tradicionais da ciência vigente em que se dizia o seguinte a ciência antiga era muito maniqueísta bem ou mal verdadeiro ou falso energia energia ou matéria onda ou partícula e não entendiam que estas coisas pudessem subsistir ao mesmo tempo o que forçou determinadas mudanças também na lógica tradicional. mas entendendo desta maneira como certo ou errado onda partícula em 1935 se fez uma experiência chamada experiência da dupla fenda que eu descrevo no livro A Era do Espírito nessa experiência da dupla fenda para nós dizermos de um modo simples o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes como partícula qual é a diferença disto? É que uma partícula considerada como um pedacinho de matéria ocupa um só lugar em cada instante pelo menos esse era o pensamento antigo já uma onda que é uma forma de energia está em vários lugares ao mesmo tempo nós podemos em diferentes residências aqui ligar sintonizar o mesmo canal de televisão e a onda estará em todos estes lugares ao mesmo tempo assim como a minha voz agora está em vários lugares ao mesmo tempo as partículas não então os físicos entendiam que se o elétron fosse uma partícula ele teria propriedade de bater em outras e movimentá-las mas jamais poderia fazer um fenômeno de interferência em que as ondas se unem se reforçam ou se aniquilam e jamais poderia produzir o fenômeno de estar em vários lugares ao mesmo tempo pois bem na experiência da dupla fenda se pegava uma chapa com duas fendas jogavam-se elétrons ou ondas contra essa chapa partículas quânticas então ou ondas e quando se tratava de partícula material ou elas passavam por uma fenda ou por outra e passando pelas fendas deixavam marcas fixas na parede do fundo já as ondas passavam pelas duas ao mesmo tempo interferiam e formavam reforços e anulações regiões mais claras e regiões mais escuras quando tinham comportamento diziam que o elétron era onda quando tinha outro diziam que era partícula e nessa experiência se verificou que o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula o que era impossível tinha que ser uma coisa ou outra hoje se diz uma e outra e aí os físicos depois de muito tempo os físicos resolveram se perguntar afinal de contas o que é que faz o elétron se comportar de uma maneira ou de outra e chegaram a mais revolucionária conclusão da história da ciência a consciência do observador consciência no sentido de extra física a influência da mente do observador influi na própria matéria subatômica é como se o elétron fosse uma consciência menor querendo satisfazer uma consciência maior e hoje nós sabemos que as partículas quando estão sendo observadas adotam um comportamento diferente daquele que tem quando não estão sendo observadas são mais ou menos como certas pessoas quando estão sendo observadas tem um comportamento exemplar e fora da observação nem tanto as partículas então se adequam ao observador a partir daí a mudança foi tão grande que o físico John Wheeler propôs o termo observador é um termo antiquado anacrônico nós não somos observadores nós somos participantes então deixamos de ser meros espectadores do universo para participar da sua construção e muito mais da construção do nosso universo interior que veremos adiante aqui é uma frase interessante do William Osler pensador americano quanto maior a ignorância maior o dogmatismo exatamente isso as pessoas que não querem mudar que não aceitam o novo vocês já devem ter conversado com gente que a gente apresenta uma nova ideia ou cita um novo livro e eles dizem assim não li e não gostei são paranormais eles conseguem fazer um caminho completamente diferente o cientista já é muito mais limitado muito mais modesto ele observa para concluir e há pessoas que concluem antes de observar é sem dúvida alguma um atalho para eles muito valioso são aquelas pessoas que acham que numa estreita cartilha que eles decoraram está todo o conhecimento do universo e que fora da sua cartilha não existe salvação é interessante conversar com essas pessoas elas começam demonstrando uma falsa humildade elas dizem assim eu não sou especialista nisso mas eu acho que e depois desse acho que não se muda uma vírgula eles vão continuar achando sempre é mais do que se tivesse a mais absoluta das certezas enquanto que a ciência tem essa coragem de mudar e tem a coragem de mudar exatamente porque nós vamos ver adiante na ciência o novo paradigma não destrói o antigo o novo não destrói o velho ele faz apenas uma ampliação tudo que o velho paradigma explicava continua sendo explicado é diferente do paradigma político o novo chefe de plantão acredita que a história começou com ele antes dele não havia nenhum mundo o cientista não o novo paradigma é usado para explicar aqueles tópicos em que o velho paradigma se mostrava insuficiente mas o que o velho paradigma explicava continua sendo usado é a física newtoniana que levou o homem à lua que colocou robôs em Marte nós continuamos usando a mecânica newtoniana mas não a interpretação filosófica que dela se seguiu do chamado materialismo realista então a pergunta que surge é o observador é somente um observador e nós estamos vendo que não e no movimento da transdisciplinaridade lançado pelo pensador francês Edgar Morin e pelo físico Bazarab Nicolesco eles chegaram a algumas conclusões muito importantes uma delas é que existem diferentes níveis de realidade e nós só percebemos aquilo que estamos preparados para ver se nós não acreditamos que alguma coisa seja possível nós bloqueamos nós eliminamos nós não vemos às vezes a gente dá um objeto como perdido passa várias vezes pelo objeto e não vê porque nós não admitimos que ele possa estar ali nós achamos que ele não está ali até que de repente a gente toca nele não, está aqui mas é preciso uma prova mais forte eu tenho um amigo meu em Porto Alegre é um DJ muito conhecido Claudinho e uma ocasião a mulher dele que tem o apelido de Preta perdeu os seus óculos óculos importados muito caros ela chegou na sala da casa deixou o carro na garagem chegou na sala e disse Claudinho perdi meus óculos estou apavorada óculos caríssimos já estou anotando aqui as várias lojas porque passei ela tinha saído para ir a uma loja mas dificilmente elas vão a uma loja ela já estava fazendo a lista das lojas porque passou para voltar lá e ver em qual delas estariam os óculos ele perguntou mas os óculos não estão no carro não não estão tem certeza tem tudo bem ela foi rapidamente passar pelo banheiro enquanto isso ele foi até o carro olhou em cima do banco os óculos estavam ali ele voltou para a sala e colocou os óculos dela completamente diferente dos dele chegou perto e disse mas meu bem tu não sabes mesmo onde são os teus óculos e ela disse claro que não se soubesse já teria ido buscar tá bom ele chegou mais perto um pouco e disse então tá vamos sair para procurar os teus óculos mas antes me dá um abraço aqui rapaz isso não é hora de dar abraço eu preocupada com os óculos aqui com abraço abraço tem hora isso é uma das falhas do nosso mundo amor tem hora certa hoje cheguei em casa entusiasmado e daí não está no carnê não é dia não pode ser então não era hora de abraço é hora de procurar óculos até que ele chegou bem perto colocou a mão e disse mas não tens mesmo nenhuma ideia de onde posso estar os teus óculos ela olhou para ele ah porque tu não me disseste logo será que ela não viu viu mas negou porque nós não admitimos enquanto nós não acreditamos ser possível nós não vemos por isso eles falam que existem diferentes níveis de realidade os nossos sentidos são limitados eles nos dão só o nível de realidade fisicamente perceptível por exemplo nós enxergamos cores do vermelho até o violeta abaixo do vermelho não enxergamos e acima do violeta também não então se eu perguntasse qual é a cor das ondas da rádio bandeirante sua pergunta não tem sentido pois a diferença entre a onda da rádio bandeirante ou de qualquer outra estação de rádio ou de televisão e o vermelho o amarelo e o azul está somente na frequência são ondas de mesma natureza algumas nossa visão percebe outras não assim como nosso ouvido também é limitado e todo nosso conceito de universo depende do nível de realidade em que nós atuamos se nos projetarmos para captar sinais de um nível mais filosófico de um nível mais elevado nós captaremos mas ficarmos só na percepção do material nós estaremos nos limitando a isso e disso dependem todos os nossos conceitos inclusive o conceito estético o conceito de beleza imaginem que ao invés de enxergar como nós o enxergamos nós fôssemos sensíveis ao raio x qual seria o nosso conceito de beleza e de moda os meninos lá os garotões sentados à beira da praia vendo as meninas passarem fariam comentários do tipo aquilo é que é fêmur que par de fêmures porque se enxergaríamos estrutura óssea e não pele e aí mudaria completamente o nosso conceito então nós temos que entender que existem níveis de realidade diferentes com os quais nós podemos nos sintonizar desde que percebamos estes sinais do cosmos e com esses níveis de realidade nós trabalhamos em diferentes estados de consciência ou em diferentes níveis de frequência vibratória nossa já que os sentidos são limitados nós podemos ir além da simples percepção sensorial então mudando aqui vamos falar primeiro sobre os objetos científicos hoje há três tipos de objetos científicos os físicos os ideais e os platônicos os físicos são os materiais os mais fracos candidatos a uma análise científica porque sabemos desde Aristóteles que a ciência tem que trabalhar com universalidades e os objetos físicos tem pouca universalidade a não ser nos seus componentes nós por exemplo cada um de nós tem um coração diferente nossos corações não são idênticos eles têm massas diferentes eles têm passagens diferentes mas o eletrocardiograma registra anomalias nessa maquininha que pode ser diferente num e no outro mas tem que realizar a mesma função função é imaterial função é matemática é um registro físico-matemático eletrônico que nós fazemos ali e é por isso que hoje a física começa com a matemática para chegar no material estes objetos que a gente ouve falar como neutrinos super cordas etc não tem a materialidade deste copo não eles são coisas que a gente diz assim o universo funciona como se essas coisas existissem mas não dá para pegar não dá para botar num tubo de ensaio não dá para pesar não dá para medir é outro conceito é o formalismo matemático então há os objetos ideais e os objetos platônicos aqueles que supostamente existiriam num outro nível e a mente humana termina captando para alguns lógicos matemáticos os números não são simples criação da mente humana seriam objetos platônicos existentes num nível ideal num outro nível de realidade à espera de que a mente humana evoluindo se tornando capaz de abstrair pudesse captá-los e transformar no que nós chamamos números então o que nós temos hoje é exatamente isso percepção realidade e interpretação nós temos que perceber e hoje se chama realidade aquilo que nós conseguimos interpretar o que nós não interpretamos para nós não faz sentido nós estão passando por aqui agora centenas de ondas de rádio e de televisão estão atrapalhando estão interferindo estão sendo percebidas por nós não não temos percepção não interpretamos não interpretamos não fazem parte da nossa realidade sensorial passarão a fazer parte se nós usarmos aqui um radinho qualquer um simples humilde radinho de pilha desses que os torcedores do Grêmio lá de Porto Alegre levam a campo para atirar no técnico então um desses já nos faria a tradução de tudo isso direitinho e nos levaria a perceber esse outro nível e há aquelas pessoas então que acreditam muito nos números número quando se pergunta alguém já viu um número quase todo mundo diz que sim a verdade é que ninguém jamais viu um número número é uma ideia quem quer colocar Deus ou espírito num tubo de ensaio para examiná-lo comece com o número que é mais fácil e nunca vai conseguir porque o número é uma ideia mas essa ideia tem aplicações concretíssimas no nosso dia a dia mas é uma ideia então quando se pergunta alguém já viu um número há pessoas que acham que sim que acham que já viram eu já vi muito bem então aqui nós temos por exemplo o número 8 está aí isto é o número 8 e eu até tenho alguém poderá dizer um certo complexo com esse número 8 quando eu estava na escola eu desenhava o 8 fazendo uma bolinha em cima da outra a professorinha gentilmente pegava a minha mãozinha e dizia não é assim tem que fazer de uma vez só é assim mas agora eu faço uma bolinha em cima da outra e ninguém me contraria todo mundo sabe que aquilo ali é o número 8 agora vejam os níveis de interpretação da realidade se eu pegar este símbolo que vocês estão vendo escrever ao lado dele a letra V seguida de 3 I's V I I I se eu perguntar para uma criança que não tem ideia do símbolo se aquele V seguido de 3 I's é igual a essas duas bolinhas uma em cima da outra ela nos dirá que é absolutamente diferente e é mesmo fisicamente é diferente pictoricamente é diferente visualmente é diferente mas se a criança já aprendeu que isso que nós estamos vendo é o símbolo de uma certa quantidade que se descobriu em abstrato e aquele V seguido de 3 I's é outra maneira de representar a mesma ideia porque é uma ideia que nós estamos representando aí esse aluno vai nos dizer é igual só que um tem algarismos hindu arábicos e outro está em algarismos romanos então o conceito de igualdade depende do nível de realidade em que nós nos situamos agora é muito importante saber que isso aí não é o número 8 isso aí é apenas a representação de uma ideia por uma razão muito simples se isso aqui fosse o número 8 facilmente nós provaríamos que 8 dividido por 2 é 0 não está ali? cortou ao meio dividindo duas partes não deu 0 e por que que 8 dividido por 2 não dá 0? aquilo ali dividido por 2 é 0 8 não porque aquilo ali é uma ideia não é o número em si mesmo em seguida nós teríamos algumas brigas partidárias possíveis o seguinte 8 dividido por 2 também pode ser 3 qual é o jeito certo de dividir? aí criaríamos o partido da divisão longitudinal que diria que o certo é a divisão longitudinal e viria com muitos exemplos e o partido da divisão transversal o certo é a divisão vertical porque essa é que dá resultado correto então nós estaríamos nessa teima e não decidiríamos nunca nada pelo simples fato que aquilo não é o número 8 é uma ideia que alguns lógicos consideram um objeto platônico e aí se poderia ir mais longe se contarmos uma história aborrecida para o número 8 e ele pegar no sono ele dormindo se torna infinito aquele 8 deitado é o símbolo do infinito ora isso aí na mão de um desses filósofos de esquina é assunto que não termina mais desses que gostam de interpretar o que não tem interpretação até o 8 ao repousar fica infinito então aconselho a todos o repouso repousando nos tornaremos infinitos porque somos muito superiores ao número 8 se até o 8 vira infinito quando dorme que fará nós então o ideal de vida é passar a vida dormindo que enquanto dormindo somos infinitos surgiria até isso aí mas isso aí é apenas uma representação às vezes há representações mais próximas mas também não se confunde o representado com o representante nós somos muito parecidos com a nossa fotografia às vezes não gostamos da nossa fotografia mas não devemos reclamar o fotógrafo eu tinha um fotógrafo que era muito precavido sempre que alguém tirava uma fotografia e perguntava ficou bonita ele respondia ficou parecida ou ficou igual porque a fotografia boa é aquela que retrata fielmente agora a outra photoshop etc é maquilagem fotográfica é um outro departamento e porque a fotografia não é a pessoa embora seja parecida seu ponto de vista físico apenas nós não temos nenhuma propriedade da nossa fotografia é outro nível de realidade às vezes quando a namoradinha pega a fotografia do namoradinho aquele que ela já esqueceu para os outros se o fulano deletei deletei é um termo mais moderno e é mais certo porque quando a gente apaga sempre fica um traço mesmo que seja escrito a lápis fica uma marquinha apagar é como deletar sai da memória vai embora deletar seria o ideal e o fulano deletei e aí quando ela pega a fotografia do rapaz ao meu grande amor por toda a vida etc e tal e suspeita de que não seja bem assim geralmente uma suspeita infundada porque o homem é um ser fiel por temperamento natureza e construção mas diante dessa suspeita infundada ela faz picadinho da fotografia já imaginaram se o sujeito fosse a própria fotografia no fundo a intenção é essa mas a menos que ela seja uma experta em táticas de voodoo ela não vai sentir absolutamente nada e por isso nós não podemos confundir o símbolo com a ideia e a ciência hoje parte do formalismo matemático para explicar através de elementos de natureza puramente matemática coisas materiais por exemplo esse novo super acelerador de partículas entre outras coisas vai tentar captar a fuga do gravon que seria a partícula teórica responsável pela gravidade para um universo paralelo conseguida essa façanha a ideia de universos paralelos deixará de ser uma mera hipótese de conversação e passará a ser uma nova investigação oficial da ciência então vamos dar um passeiozinho pelas visões da física como ela nos escrevia o universo e como ela nos descreve o universo hoje partimos então começando aqui da física clássica a física newtoniana que deu origem através da sua interpretação aos postulados do chamado materialismo realista o materialismo realista parte de quatro pressupostos básicos que não são objetivo da nossa palestra de hoje mas podemos saber o seguinte os quatro pressupostos os quatro fundamentos básicos do materialismo realista foram um a um derrogados pela física quântica um deles era essa ideia do determinismo absoluto do tudo está escrito nós temos apenas que observar o universo existe uma realidade lá fora esse é o pensamento clássico existe uma realidade lá fora que é independente de mim e eu não tenho nenhuma possibilidade de intervenção nesta realidade porque ela já está programada tudo no universo já está programado as causas já estão lançadas e os efeitos serão simples consequências então nós observadores em relação ao universo externo não podíamos fazer nada hoje a física nos diz que o que está acontecendo aqui dentro é que vai criar o que está acontecendo lá fora quantas coisas nós tínhamos como verdade e não temos mais terra plana manga com leite mata e outras coisas do gênero e hoje sabemos que não é verdade e para quanta gente que se impressionou aquilo fez mal e agora misturei o que vai me acontecer aí ele começa a sintonizar com tudo que é tipo de doença chamar tudo que é tipo de dor a observar até o batimento cardíaco e acho que já está normal já já jogou adrenalina à vontade já está mal mas é por isso então esses conceitos historicamente vão mudando e o observador então não tinha nada a fazer sobre o universo lá fora em relação a si mesmo seguindo essas mesmas linhas mestras da filosofia da ciência nós caímos numa espécie de fatalismo biológico nós somos o simples resultado das posições dos átomos nas nossas células portanto serei um benfeitor da humanidade ou um delinquente simplesmente em função disso que eles já não queriam mais que fosse uma predisposição genética era uma atividade absoluta regulada pela genética não era uma predisposição uma imposição genética aí apelava-se para a religião em que o homem construía Deus a sua imagem semelhança de preferências um guarda-costas particular dos seus interesses privados e as religiões seguindo essa mesma linha da filosofia da ciência diz não te revolta não faz nada porque o teu destino está escrito então alguém caprichosa e injustamente predeterminou que aos 16 anos uma pobre criatura seria um monstro e outro seria um gênio isso não trazia nenhum princípio de justiça isso era o determinismo da física do materialismo realista e do próprio homem então o panorama era muito sombrio porque em relação ao mundo de fora nada a fazer em relação a nós mesmos nada a fazer e portanto como não tínhamos escolhas por essa ideia da física antiga nós éramos irresponsáveis nós vivíamos num universo máquina éramos máquinas sem consciência correndo sem rumo buscando apenas a perpetuação do DNA e como máquinas sem consciência perfeitamente descartáveis existia aquilo que nós chamamos a causalidade rígida tudo estava absolutamente predeterminado e o observador não tinha nenhuma possibilidade de intervenção nem no universo externo nem no interno ao contrário do que se verificou a partir daquela experiência de 1935 que revolucionou tanto o conhecimento que alguns físicos chamaram a infame experiência da dupla fenda em que se verificou que o observador é que fazia mudar o comportamento da partícula nesse universo newtoniano base do materialismo realista havia enormes vazios e as coisas só funcionavam à força então vejam aquele detalhe que falamos a ciência nos descreve o universo e nós acreditando nela nos preparamos para viver no universo que ela nos descreve num universo em que as coisas só funcionam à força é perfeitamente justificável que nós usemos a força para conseguir os nossos objetivos que se utilize aquela lei manda quem pode e obedece quem tem juízo que o mais forte escravize o mais fraco que o país militarmente mais preparado invada e subjugue o outro porque ele está simplesmente seguindo a lei do universo que é uma lei de força as coisas no universo newtoniano só funcionavam à força é só porque o sol tem força suficiente para isso que ele faz a terra orbitar em torno dele é só porque a terra tem força para isso que ela nos mantém presos à sua estrutura à sua superfície e essa ideia de força nos trazia um panorama muito sombrio contra o qual se rebelou o lógico e matemático inglês Bertrand Russell dizendo que acreditar que toda a busca do homem pelo saber pelo aperfeiçoamento pela civilização estaria condenada simplesmente a desaparecer na morte do sistema solar por equilíbrio térmico seria negar a própria lei física da conservação da energia energia não se destrói então as energias dos nossos pensamentos das nossas atividades em outros planos em outros níveis continuam porque não se cria nem se destrói energia este então era o panorama da física clássica eles buscavam explicar tudo através de partículas então a década de 80 do século passado foi a década da caça essa partícula tudo tem que ser explicado através de partícula começou lá na ideia de demócrito átomo indivisível o átomo da física de hoje é perfeitamente indivisível ah mas tem lá no seu núcleo os prótons e os neutros e estes são indivisíveis eram hoje se diz que eles são formados de quarks e assim tentava se explicar as propriedades do universo pelas partículas o que sempre foi muito difícil porque atomicamente falando as partículas que formam esta caixinha são iguais as partículas que formam o nosso corpo em última análise não descendo as mini partículas de hoje mas pensando nos termos mais convencionais nós decompondo essa caixinha método ocidental analítico decompor e não visão holística que é o que predomina hoje decompondo essa caixinha nós chegaremos a prótons neutrons e elétrons e decompondo os nossos corpos também e porque nós temos um comportamento tão diferente do comportamento dessa caixinha aí eles começaram a pensar será que não existem dimensões invisíveis onde ocorrem processos que determinam o que nós chamamos de realidade começava então a surgir a teoria do campo mesmo nessa caça desesperada das partículas aqui nós temos o exemplo da caça das partículas foi do quark ao neutrino do elétron aquele bem de cima ou menorzinho ele vive como matéria um três mil e seiscentos avos de segundo divida um segundo em três mil e seiscentos intervalos um deles é a vida do neutrino do elétron depois eles transformam em energia volta a ser matéria volta a ser energia e até a década de oitenta noventa os físicos pensavam que só acontecia com o neutrino do elétron depois descobrindo que acontece com tudo a nossa percepção é que é lenta as partículas que formam esse copo estão constantemente se transformando em energia e voltando a ser matéria mas é tão rápido que nós não percebemos para nós para a nossa percepção funciona como se estivesse sempre do mesmo jeito e essa é a realidade para nós porque é assim que nós interpretamos essa mudança não causa nenhum efeito para a nossa observação então nós interpretamos dessa maneira mas a pergunta que se faz é a seguinte e o que organiza o que impede o caos o que faz com que as partículas desse copo se transformarem em energia voltem a ocupar imediatamente as mesmas posições de modo que nós nem percebemos e ele está sempre com o mesmo volume com as mesmas condições então se começou a fazer aquela pergunta que está ali bem embaixo a terceira existem dimensões invisíveis onde ocorrem processos cujos desobramentos criam a nossa realidade essa é a teoria do campo campo é uma influência causada por um agente qualquer por exemplo se eu tiver vários pedacinhos várias partículas de ferro aqui em cima dessa mesa elas estão por ali estáticas na sua posição se eu criar aqui um imã eu crio um campo eu crio uma influência e por essa influência as partículas de ferro são atraídas para o imã então os físicos começaram a pensar em campos organizadores da matéria e da forma e aí se perguntavam escuta o elétron é uma bolinha é um furo no vácuo é o que? esses quartos também são bolas maiores do que os neutrinos? aí a mesma história do número 8 pessoal e chegaram à seguinte conclusão representar como uma bolinha como qualquer outra coisa dá na mesma porque no fundo isso é uma ideia uma teorização que nós usamos para explicar alguns comportamentos físicos então os físicos chegaram a uma conclusão como é que nós vamos representar os quarks esses grandes as partículas formadoras dos prótons e dos nêutrons do núcleo bolinha? não, não precisa vamos representar assim pronto isso parece brincadeira coisa de criança agora um físico um homem sério representando uma partícula subatômica up para cima down para baixo charm amuleto um trevo de quatro folhas representando um quark mas há bilhões e bilhões de quarks num trevo de quatro folhas mas a mensagem que eles quiserem nos dar é aquela mesma do número 8 não se prenda à forma pela qual nós representamos o objeto a essência está em outro nível então tanto faz uma bolinha um estranho aquele ali aquela estranha figura o topic que foi o último descoberto em 1995 representado numa cartola de mágico ou o bóton tanto faz porque eles não são nada disso eles são formulações matemáticas e são ideias que não funcionam num nível de materialidade mas que tem influência em toda a concepção nesse nível de materialidade aí desiste-se da caça às partículas em na década de 90 um físico genial chamado Susskind lê as equações de Euler escritas há 150 anos equações matemáticas e diz olha essa equação aqui se eu interpretar direitinho ela está me descrevendo uma partícula que não tem massa mais vibra vamos chamar isso de cordas e aí com base nisso apresentou o seu trabalho aos seus colegas de universidade caindo de pau na teoria do coitado que ele disse que a primeira consequência da sua teoria a primeira repercussão da sua teoria foi um prologado encontro dele com Jack Daniels aquele burbom americano ele se embriagou de desgosto pelo que pensaram da sua teoria disseram que era filosofia de baixa qualidade que aquilo não era ciência e a partir de 1902 virou moda e hoje é a teoria das cordas que nós vamos examinar a que explica melhor o universo então daí se passa para a física contemporânea e para a relatividade com a relatividade o observador ganha uma primeira promoção ele passa a ser o centro o parâmetro das observações por que temos alguma dificuldade em descrever o elétron porque um de nós é tantas vezes maior do que um elétron quantas vezes um astro de primeira grandeza como por exemplo os tiros do navio o canopos do cão maior um milhão e trezentas mil vezes maior do que o solo é maior do que um de nós então o observador é esse parâmetro e as nossas observações dependem do que observamos de quem observa por exemplo quando nós observamos uma cultura de bactérias nós vemos que as bactérias se reproduzem rapidamente e vivem muito pouco se uma cultura de bactérias pudesse nos observar e tirar algumas conclusões a nosso respeito diria que o homo sapiens é um ente que se reproduz muito lentamente e que vive muito tempo e agora quando nós olhamos para as estrelas para os sóis que também tem nascimento vida e morte ah o sol é que vive muito muito mais do que nós obviamente e se os sóis nos olhassem pobre o homo sapiens vive tão pouco não dá nem para contar o tempo que ele vive tão pequeno que é então o observador passou a ser o parâmetro passou a ser o centro tudo depende de referencial por exemplo coisas que os antigos físicos queriam que fossem absolutas movimento e repouso nós há 15 minutos estamos sentados estamos no mesmo lugar ou estamos mudando de posição se é o mesmo que perguntar estamos em repouso mesmo lugar ou estamos em movimento mudando de posição antigamente se quereria uma resposta absoluta hoje se sabe que não tem depende do referencial parado ou em movimento em relação a que se o nosso sistema de referências for a terra está certo dizer que estávamos em repouso porque em relação a terra nossa posição não mudou mas se o nosso referencial for o sol vamos dizer que estamos em movimento que a nossa posição em relação ao sol mudou então deixamos de querer saber de verdades absolutas passamos a relativizar com o observador passamos a entender melhor a possibilidade de transformar matéria em energia com essa quebra de parâmetro há pessoas que nunca se conformaram com isso nem mesmo com a esfericidade da terra nem com a chegada do homem à lua nem nada disso Einstein monta uma ocasião um diálogo entre um cidadão que ele chama o simplício e um físico da época o simplício estava convencido de que a terra era plana e dizia assim hoje eu encontrei com um desses físicos loucos aí que andam dizendo que a terra é esférica mas acabei com ele no seu nível de realidade no seu modo de pensar acabou com isso porque eu perguntei o seguinte tu achas que a terra é esférica e ele do alto da sua arrogância me respondeu eu não acho eu sei a terra é esférica veja a pretensão do cidadão aí eu disse muito bem então se a terra é esférica quer dizer que neste momento existe alguém que está com os pés voltados contra os meus e ele me disse que sim ah então esse sujeito está sempre de cabeça para baixo coitado já morreu de dor de cabeça porque ninguém aguenta ficar o tempo inteiro de cabeça para baixo ou já caiu no cosmos já caiu no vazio o que aconteceu com ele aí ele me disse sabe o que que o problema de estar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo é relativo a nossa posição no planeta e que ele se sente do mesmo jeito que eu embora não esteja eu larguei o cara de mão porque é doido não dá para discutir com o doido mas era exatamente esse doido que tinha razão os conceitos de para cima e para baixo imagina o sujeito lá no polo norte louco de frio coitadinho dizendo assim para cima e o outro lá no polo sul aqui embaixo assim dizendo para cima e agora a lógica tradicional duas verdades opostas ao mesmo tempo como é que fica relativo a posição do observador isso complicou até alguns conceitos religiosos olha essa relatividade está muito complicada porque por exemplo eu sei que eu tenho meu anjo da guarda que está encarregado da difícil missão de me levar para o céu quando eu morrer e o céu como todo mundo sabe fica para cima sendo o melhor deles o sétimo céu o paraíso a cobertura do céu vá que o meu anjo não seja muito versado em relatividade e pensando que está me levando para cima termine me levando para baixo eu vou dar com os costados lá no tacho eterno então esse negócio está muito complicado e eu não quero assim se ele pudesse escolher a teoria existem coisas naturalmente que nós podemos fazer escolhas conta-se a história de um político que morreu e foi para o céu é possível a física quântica é uma física de possibilidades temos que verificar todas as possibilidades foi para o céu em lá chegando recebido por São Pedro que ele conhecia já de fotografia e estatueta ou seja de pintura o senhor é o São Pedro é aqui ao céu e eu estou aqui surpresa o senhor tem certeza pode entrar fique à vontade ele entrou saiu andando por lá não sei por que encontrou raríssimos amigos conhecidos mas achou que o céu como diria o mineirinho não dava para dizer que é ruim mas bom mesmo também não era era meio monótono só anjinho tocando harpa não sei o que eu vou pedir para dar uma olhada lá embaixo porque eu sei que tem muito de propaganda enganosa que até o código do consumidor proíbe mas não adianta nada mas eu sei que existe isso eu vou falar direitinho com o São Pedro o senhor São Pedro eu estou aqui por merecimento sim isso aqui é um prêmio então eu tenho possibilidade de escolher eu quero dar uma olhadinha lá embaixo para escolher até já vou propor aqui a mesa diretora dos trabalhos já vou fazer um requerimento uma moção e conseguir algumas assinaturas para que todo mundo que vem para o céu tenha a chance de conhecer o outro lado afinal para poder fazer escolha São Pedro disse que não que não tinha moção que não tinha nada que o regime era imperial não tinha essa história mas ele insistiu tanto São Pedro disse eu vou então abrir uma exceção vai lá para o inferno vai lá olha volta e me dá a tua escolha ele foi quando chegou no inferno já apertou no andar menos sete porque se tem o sétimo céu o sétimo inferno deve ser o mais forte vamos para lá fortes emoções abre a porta do elevador o demônio um gentleman finamente vestido pessoa de bons tratos cavaleiresco elegante senhor por favor tenha bondade conheça o nosso lar mas onde é que eu posso ir? onde o senhor quiser nós somos os inventores da transparência aqui o senhor vai para onde quer sem nenhum tipo de problema e ele saiu o que viu? praças muito bem cuidadas canteiros cheio de rosas mesas de cafés nas calçadas onde se servia de graça desde o expresso até a champanhe e veve clicou pão sardã de graça aqui uma bandinha tocando uma música mais marcial lá uma banda de rock lá diante música clássica tudo para todos os gostos pessoas felizes alegres bonitas e ele disse mas é isso aqui que eu quero olha quanto me mentiram né é isso que eu quero voltou para comunicar a São Pedro a sua decisão despediu-se e o diabo disse até breve ele não e o mais breve possível gostei muito da sua casa aqui muito bom seu hotel aqui está maravilhoso foi lá e disse para São Pedro escolhi está decidido e vou para lá não esqueça que é para sempre tá bom mas é para lá que eu quero ir então vá só o senhor não pode ir agora porque é noite e esse elevador passa por uma taula de linha vermelha onde nem o anjo Gabriel consegue controlar o que pode acontecer o senhor aguarde até amanhã de manhã aguardou e na manhã seguinte foi chegou lá tudo diferente demônio furioso engarrou ele pela gola e tirou lá de antes vai para o diabo que te carregue literalmente pessoas maltrapilhas catando comida no lixo nada de barzinho oferecendo café nem coisa nenhuma champanhe caldeirão com enxofre fervento onde as almeiras eram mergulhadas tiradas mergulha e tira mergulha e tira para fazer sofrer bastante enfim o inferno propriamente dito uma baderna absoluta sofrimento total e ele voltou e disse seu diabo o senhor me deve uma explicação então quem deve explicação é que é o senhor eu tenho aqui uma gaveta cheia de explicações o senhor ficou devendo quer ver não, não precisa mas eu só gostaria de saber o seguinte ontem eu vim aqui e vi uma coisa o senhor há de convir comigo que hoje está muito diferente que explicação existe para isso e o diabo respondeu o senhor devia estar acostumado com essas coisas ontem nós estávamos em campanha hoje nós já temos o seu voto e agora está aqui a realidade seja feliz e para sempre mas hoje a gente sabe que mesmo que fosse assim ainda haveria possibilidade de escolha a lei é da evolução amanhã ele vai ele troca o tacho por uma piscina de água a 100 graus depois passa por 80 daqui a pouco está numa sauninha assim vai melhorando as chances da vida nessa nova conceituação o observador ainda continua sem interferência mas vejam quebra-se a fronteira matéria e energia aquela célebre fórmula do Einstein é igual a MC2 onde M é uma massa uma quantidade de matéria um quilograma dois quilogramas C é a velocidade da luz que está ao quadrado e E é a energia essa fórmula nos diz quanta energia se obtém quando se transforma a matéria em energia o importante não é nós entendermos ou interpretarmos a fórmula o importante é nós observarmos o seguinte de um lado da fórmula bem à esquerda está a letra E não está? que significa energia no outro lado M que significa massa quantidade de matéria e existe um igual entre as duas não é? então a matéria pode se transformar em energia e a energia pode se transformar em matéria aquilo que já tinha sido mostrado na famosa experiência de 1935 de modo que chegou ao dualismo na ciência e aquela história maniqueísta é ou não é o ser ou não ser foi substituído por um ser e não ser dependendo da realidade que nós temos condições de criar quer dizer perceber os sinais do cosmos e interpretá-los convenientemente porque só vemos aquilo que admitimos ser possível só vemos aquilo que estamos preparados para ver então tudo começa começa por um preparo para enxergar e construir uma vida melhor um preparo eficiente um preparo efetivo não é só aquele querer por querer aquelas coisas que a gente diz quando está só jogando conversa fora isso é diferente não aquelas expressões sem sentido que as pessoas dizem e adoram quando não tem que conversar por exemplo ontem perdi minha carteira com documentos imagina a preocupação que foi porque eu bati cabeça atrás daquela carteira e tu nem podes imaginar estava no último lugar em que eu procurei mas é evidente qualquer um que perca alguma coisa se achar vai achar no último lugar em que procurar porque ninguém é louco de achar e continuar procurando mesmo que seja o primeiro foi o último mas como a gente gosta de dizer isso estava no último lugar que eu procurei mas só podia estar achei agora vou procurar mais um pouco amanhã vou contar para os meus amigos estava no penúltimo lugar que eu procurei não é nesse sentido que a gente vibra com o cosmos e busca a energia e a intenção construtoras e hoje nós sabemos então aquele símbolo matemático que está ali existe e não existe essas partículas existem no nosso nível de realidade em seguida estão existindo em outro nível e voltam a existir no nosso nível de realidade mas ainda somos observadores então surgem as novidades da física quântica primeiro o dualismo e agora se nós perguntarmos a um físico atualizado de que é feito o universo se ele não estiver atualizado ele vai vir com todas aquelas conversas de eletroneutrino quark partícula e tal um físico atualizado nos dirá que o universo é feito de duas coisas básicas energia e intenção e o interessante é que nem energia nem intenção são materiais é a teoria das super cordas o que são as cordas são pequenos filetes de energia de onze dimensões coisa que nós concebemos em modelos matemáticos não podemos imaginar nós enxergamos três dimensões físicas e juntamos a elas uma dimensão temporal a partir da relatividade onze dimensões nem imaginar mas é previsto matematicamente esses filetes de energia ao vibrar produzem a matéria e todas as suas propriedades então a matéria é filha da energia da vibração dessas partículas dessas cordas tão pequenas que se um átomo fosse do tamanho do sistema solar uma super corda seria do tamanho de uma árvore nunca serão colocadas em um tubo de ensaio nunca serão vistas mas explicam satisfatoriamente o comportamento do universo e aquela frase de antigos místicos de rosa cruzes de teósofos de esoteristas quando diziam que o universo era uma grande sinfonia cósmica é exatamente isso que a ciência está nos dizendo e em termos de sinfonia é preciso pensarmos um pouco adiante se nós tivermos um violino bem afinado é possível fazer as cordas do violino vibrar através do arco para produzirmos por exemplo os acordes da nona sinfonia de Beethoven é mas se vocês se vocês me dessem um violino bem afinado e eu tentasse fazer isso não ia conseguir nada só uma sequência de guinchos que em pouco tempo esvaziaria a sala essa é a problemática da chamada energia e intenção ter intenção não é aquele querer infantil de bater pé de quero porque quero e ter o domínio da energia é preciso o virtuoso o artista capaz de conhecendo o instrumento saber como tocá-lo saber como utilizá-lo e em relação ao universo foi ainda mais difícil nós estamos pensando em um violino pronto agora criar as cordas e fazê-las vibrar de modo a produzir inclusive a nossa vida inteligente aqui discutindo sobre o universo os físicos hoje acham que isso não pode ser fruto do acaso falam num grande maestro numa consciência universal numa consciência cósmica substituindo aquela figura antropomórfica do velhinho vingativo que não tendo mais o que fazer ficava anotando a vida de todo mundo para depois punir por coisas que ele mesmo determinou que não tinham o menor sentido é outra ideia que se tem de uma consciência cósmica então a matéria com isso foi perdendo a sua substancialidade o universo é uma grande sinfonia e o observador passou a ser um co-criador substituiu-se a certeza pela incerteza a incerteza quer dizer que temos possibilidade de escolher nesse sentido da incerteza e da escolha conta-se a história de um espanhol um basco muito teimoso dizem que os bascos são teimosos não sei se houver algum basco aqui eu ouvi dizer isso não estou assumindo responsabilidade pela frase mas ele estava se dirigindo para Madrid e na estrada encontrou um anjo e o anjo lhe perguntou para onde vais? a donde vai a sombra? e ele disse com voz de basco decidido joroi a Madrid eu vou a Madrid e aí o anjo se identificou disse olha eu sou um anjo estou aqui para te ensinar a responder corretamente deves acrescentar no final da tua frase se Deus quiser se não ele te castiga vamos ver se aprendeste aquele Deus antigo punitivo a donde vas? senhor anjo quieran ou no Deus e usted jo voe a Madrid queram ou não Deus voe a Madrid aí o anjo disse muito bem vou te dar a última chance se não responderes corretamente vou te transformar num sapo e te jogar ali no charco ali no lodassal vamos ver se aprendeste agora a donde vas? senhor anjo como ele dijo jo com mis propias fuerzas voe a Madrid e punto cerrou aí o anjo transformou num sapo e jogou no lodassal deixou meia hora restituiu a forma humana e agora vamos ver se aprendeste a donde vas? senhor anjo jo voe a Madrid ou al charco quer dizer se não quer não adianta mas o que nós vemos é já existem duas possibilidades e nesse universo de possibilidades nós passamos a ser de observador um observador co-criador na dependência de uma surpresa de uma consciência cósmica de um observador supremo porque quem acha que o universo é fruto do acaso tem o mesmo raciocínio da pessoa que imagina se nós colocarmos uma gigantesca carga de explosivos numa tipografia o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados o resultado dessa explosão será o caos e não uma coleção de livros então há que haver uma inteligência organizadora e nós somos co-criadores do universo e principalmente criadores de nós mesmos nós nos construímos de dentro para fora há um livro de Prentice Mulford traduzido na década de 30 em que ele dizia que se na hora da refeição a família toda estiver brigando alheios uns aos outros os males da digestão serão mais consequência dos venenos mentais ingeridos do que da qualidade do alimento pois bem agora em 2004 Candasperte defende sua tese de doutorado mostrando que nós nos alimentamos também das nossas emoções e que podemos nos viciar em emoções como nos viciamos em qualquer fármaco externo essa pesquisa interessante mostra como nós construímos nós somos movidos a emoções nada pior do que uma pessoa sem emoção aquele amigo que a gente encontra mas que saudade é quanto tempo é então o que ocorre é o seguinte a consciência extra material que comanda o cérebro através de uma emoção de um pensamento põe a química cerebral em movimento então a cada tipo de emoção corresponde a produção de uma pequena grande farmácia que temos aqui dentro o hipotálamo de determinados peptídeos que são aminoácidos de pequena cadeia então uma emoção por exemplo sentimentos de amor de felicidade produzem um tipo de químico do cérebro vai via pituitária para a corrente sanguínea e vai alimentar a célula ódio rancor ressentimento vitimismo outro tipo de químico e as células tem receptores para todos eles só que esses receptores não são iguais o receptor para o químico do amor é um receptor que não permite a entrada do químico do ódio o receptor para o químico do vitimismo não permite a entrada do químico produzido pelo amor então fazendo um atalho a cada emoção corresponde a um produto que tem seu encaixe próprio na célula mas se nós começarmos a bombardear continuamente as nossas células com o mesmo tipo de emoção boa ou ruim por exemplo aquela pessoa que cultiva o vitimismo sempre acontece um desastre comigo ninguém me entende eu sou muito azarado e coisas do gênero a isso corresponde a produção de químicos e se a célula é bombardeada pelo mesmo tipo de químico sempre duas coisas acontecem primeiro ela transforma receptores vamos supor só para fazer uma comparação que os receptores do amor sejam redondinhos e do ódio sejam quadrados mas a célula só tem recebido quadrado e ela precisa se alimentar com alguma coisa sabe o que ela faz? ela transforma os redondinhos em quadradinhos e agora manda ódio porque ela está se alimentando disso e a pessoa não quer ter raiva não quer pensar mal do outro quando vê está doido de raiva foi numa festa e já arrumou uma briga por quê? porque as células estão pedindo primeira consequência é na célula individual e a segunda que é pior quando essas células se reproduzem as novas já vêm com mais receptores para ódio então adianta nos alimentarmos bem tomarmos bons medicamentos se nós estamos bloqueando a penetração desses produtos na nossa célula então nós podemos nos viciar nesses químicos internos e essa foi a tese da doutora Pert da mesma maneira que nos viciamos nos químicos externos assim como a célula se acostuma e vai pedir cocaína cracking etc ela vai pedir ódio ressentimento vitimismo e quanto mais nós as alimentarmos assim mais elas irão pedindo esse tipo de produto e qual é a solução se nós criamos os monstrinhos a única solução é matá-los de fome procurar coisas úteis preocupar a mente quando vem aquele pensamento de raiva de inveja de ressentimento deixa pra lá estou há 10 anos planejando me vingar da fulana ainda não conseguir acho que não vou conseguir mesmo não tem importância isso agora vai passar a vida inteira a raiva essa inveja é um veneno a inveja é um veneno que o invejoso bebe pensando que vai matar o outro e o outro não fica nem sabendo disso então nós nos construímos de dentro pra fora e se buscamos sentimentos superiores porque a síntese das leis universais é a lei do amor se buscamos a espiritualidade superior nós vamos nos construindo e vamos nos embelezando inclusive lenda ou verdade numa das aparições de Nossa Senhora aos pastores os pastores perguntam por que a senhora é tão bela e ela respondeu porque eu amo porque eu amo muito isso nos embeleza nos torna receptivos não há plástica que resolva a situação de quem não se aceita não quer dizer que não tem efeito é claro que tem que se pode fazer que se deve fazer se a gente entender mas precisamos de um acompanhamento interno quem vibra positivamente internamente quem crê em alguma coisa pesquisa de Harvard se recupera mais rapidamente tem menos índice de letalidade o grupo das pessoas que creem em algo e tem algum objetivo superior na vida em relação ao grupo daquelas pessoas que em nada creem e vivem na desesperança então nós temos os receptores a reprodução celular e com isso podemos nos viciar em emoções então a dependência a certas situações que antes se pensava que era apenas psicológica não é psicológica também é bioquímica há pessoas que passam a vida se queixando do seu emprego e por que não mudam? em parte porque compraram aquela ideia do destino que a gente não pode mudar nada e em parte porque já estão gostando estão viciados daquele maltrato uma relação que não traz mais gratificação para ninguém é só briga é só desentendimento e a pessoa se mantém porque é o meu carma eu tenho que ficar aqui na verdade as células estão pedindo já viciamos as estão cheias de receptores de vitimismo nesse sentido é muito interessante a história de um cidadão que estava viajando de carro estava há tempo longe de casa numa estrada lá do Rio Grande do Sul e chegou num destes bares pequenos de beira de estrada tem muitas luzes vermelhas penduradas do lado de fora e alguns caminhões estacionados e bem escurinho lá dentro entrou e disse gauchescamente me chama aí a dona que eu quero falar com ela e veio uma senhora essa dona sou eu eu tenho aqui mil reais eu quero que a senhora me traga aqui a mulher mais feia mais brava que tem nessa casa e me sirva um prato de massa gordurosa daquelas e ter que tirar a gordura do céu da boca com colherinha e bem fria e mil reais para pagar isso a senhora olhou para eles mas meu amigo com mil reais eu lhe consigo uma companhia muito melhor do que isso que o senhor está descrevendo além do que podemos preparar uma massa ao funghi bem temperada bem quentinha nada gordurosa e dá até para tomar um vinho que não seja vinho de garrafão a senhora não me entendeu eu não estou aqui movido por qualquer tipo de apetite eu estou com saudade de casa esse é o mecanismo a gente termina reproduzindo a mesma situação porque está bioquimicamente preso a ela então nós nos construímos e à medida em que vamos nos construindo vamos construindo também para nós um universo melhor então nessa relação entre nós e o universo nós hoje sabemos um somos emissores e receptores mas só recebemos na frequência em que vibramos esse pessoal que vive vibrando na frequência do baixo astral lá está cheio de emissora para mandar bastante mensagem de pessimismo reforçar o pessimismo dele porque como diz Einstein a vida não nos dá nem nos tira nada nos devolve se eu jogar uma bola azul contra a parede era a volta azul se eu jogar com força ela volta com força e hoje nós sabemos que há reservatórios com os quais nós sintonizamos existem pessoas que são especialistas em contar desgraça a gente se distrai conta um pequeno desastre elas rebatem com dez catástrofes cósmicas ninguém sabe mais desastre do que eles ah é certo que eles vão sofrer um desastre não a física quântica é uma física de possibilidades agora que tem mais probabilidade tem são candidatos preferenciais são tem pessoa que briga até por dor de cabeça ninguém tem mais dor de cabeça que eles um dia a gente não está muito bem eles dizem olha eu estou com uma dorzinha de cabeça e tal eles nos olham do alto do seu phd em dor de cabeça dor de cabeça não sabes o que é isso dor de cabeça tenho eu não tem remédio que faz ser feito faz três dias que não posso nem ouvir ninguém tem que ficar no escuro e tal o que ela está pedindo mais dor de cabeça está orgulhosa da sua dor de cabeça as células estão pedindo dor de cabeça tem que ser campeão em alguma coisa dor de cabeça é fácil já tem a sua aptidão já tem a sua habilidade não precisa desenvolver talentos novos já pega aquele e desenvolve a vontade e brigam até por isso que estão mal sintonizados e nesse sentido da evolução nós temos que aprender de trocar moral repressiva por conhecimento o que é a moral repressiva é a moral daquelas pessoas que agem eticamente por medo de Deus da polícia ou do diabo se acharem que Deus está dormindo com o diabo dá para fazer algum acordo sempre e a polícia está ausente fazem qualquer negócio a gente não diz que a impunidade é a mãe dos vícios por quê? porque nós ainda vivemos na moral repressiva se as pessoas veem as outras roubarem e veem que nada acontece elas são incentivadas também a roubar porque infelizmente nós ainda estamos num plano imediatista em que não temos consciência da nossa grandeza e por isso mesmo necessitamos da moral repressiva da proibição o certo será não agir de modo incorreto por respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante até porque quem não respeita o próximo não respeita a si mesmo nós nos vemos no nosso próximo e são os defeitos que nós temos mais fortes que nós mais observamos no outro para nos consolarmos um pouco na base do não sou só eu e aí nós costumamos observar nos outros exatamente aquelas qualidades negativas que nós também possuímos nesse sentido se nós evoluímos e captamos as coisas positivamente nós desenvolvemos atrações positivas essa lei das atrações é mais velha do que o mundo é uma questão de sintonia há alguns livrinhos consumistas aí do American Way of Life e tal puro puro consumismo ensinando isso aí tudo errado nós já vimos que energia e intenção dependem de exercício mensagens do tipo vá dormir feio e pobre acorde com a cara do Brad Pitt e a fortuna do Bill Gates é só você querer porque o fulano quis e ficou assim não é nada disso esse querer tem que ser acompanhado de uma série de atitudes porque sem merecimento nós não conseguimos seja mestre em cálculo diferencial integral é só você querer não é só ler muitos livros de matemática além de querer é energia e intenção é estudar além de querer e aí nós podemos chegar lá então assim nós conseguimos canalizar energias e ampliar a nossa chamada percepção cósmica perceber os sinais às vezes a gente não percebe o universo está conspirando a nosso favor e nós não estamos vendo nada nós estamos negando aquela situação os Rio Grande do Sul eles costumam dizer que às vezes o cavalo passa enciliado o cidadão está ali parado e não monta não aproveita e o cavalo não vai passar duas vezes enciliado no mesmo lugar ele perdeu aquela sua oportunidade ele tem que agora aprender a criar as oportunidades então resumindo a visão quântico espiritualista nos mostra o seguinte que nós podemos criar novas paisagens os budistas dizem que nós criamos nossas paisagens e nos limitamos a elas eu nunca vou saber matemática não vou mesmo então é preciso se energizar para aquele salto quântico e enxergar além do muro que nós mesmos criamos agora enxergar além do muro que nós mesmos criamos não significa destruir nosso universo antigo não mas significa saber que existem outros universos existem outras paisagens e nós somos cidadãos do universo todo e não de um universo limitado que nós criamos mas para isso é preciso a gente se energizar fazer aquele chamado salto quântico se o primeiro nível de um átomo vale dois de energia por exemplo e o próximo é cinco não existe o três não tem dois mais um três ou recebe três e pula por outro nível ou fica no dois e é por isso que certas pessoas querem aparentar um nível que não tem cair no ridículo ela é nível dois recebeu mais um só que o próximo nível desse átomo é o cinco e ela pensa que está no cinco ela conta muita vantagem porque quem tem vantagem não precisa contar os talentos os outros percebem não mas ela pensa que ela é no cinco e aí da origem aquela expressão sábia o que é aquela criatura aquela criatura não existe não existe mesmo ela está num nível que só ela inventou está num nível de impossibilidade ela não teve consciência suficiente para se energizar e passar a ter uma visão mais ampla e quer ter essa visão mais ampla essa é geralmente a dona da verdade depois como vimos nós operamos a cinco informantes limitados que são os nossos cinco sentidos precisamos ampliar a nossa percepção hoje os físicos dizem Alan Wolf que a física moderna é aberta a intuições que as coisas são feitas de ideias e pensamentos e não de materialidade desenvolver intuição desenvolver outras formas de percepção aquilo que se chama percepção extrasensorial porque o plano das informações dos sentidos não é único nem é causal existem outros níveis e também existe uma visão do mundo na qual tudo tem solução mas é chegarmos a esta visão por exemplo quando na aritmética só se conhecia os números naturais aqueles que vem na necessidade de contar 0, 1, 2, 3, etc nesse campo de números algumas operações eram possíveis e outras não 3 menos 2 1 2 menos 3 não dá e até a lógica dizia como é que de 2 eu vou te dar 3 isso é absolutamente impossível e ali está aquele símbolo do não existe o arriscado ao contrário 2 menos 3 não existe se os matemáticos nesse momento tivessem se conformado com esse universo que eles criaram com essa muralha a matemática hoje seria uma ciência muito pobre o que eles fizeram diante da dificuldade pensaram se energizaram buscaram a solução e criaram novos tipos de números e hoje qualquer criança aprendendo matemática vai nos dizer 2 menos 3 é menos 1 os números negativos o conjunto dos números relativos e a gente sabe que eles existem e às vezes até de um modo muito triste vai tirar o saldo bancário num caixa eletrônico vem um baita número com um sinal menos na frente aí a gente aprende que menos 500 mais 500 é 0 que existe um número negativo mas mesmo ali algumas operações não tinham solução 4 dividido por 2 2 2 dividido por 3 não dá isso é problema de inventário que se for rápido em primeira instância brigando pouco fica decidido em 50 anos aí vem os recursos os matemáticos podiam de novo parar chorar e se queixar bancar as vítimas não criaram novas soluções novos conjuntos numéricos as frações dois terços ah mas tem que quebrar o número tem quem é que disse que o número tem que ser uma coisa inteira o número é uma ideia dois terços e hoje até a raiz quadrada de menos um existe e assim à medida em que o homem usou o seu talento e a sua vocação para crescer ele foi criando novas situações e foi desenvolvendo novas perspectivas da realidade durante muito tempo se disse que era impossível voar com o mais pesado que o ar Santos Dumont provou que não é impossível atingir a velocidade do som o velho elegante concorde superou a velocidade do som o homem não tem que sair do planeta se Deus quisesse que o homem voasse teria lhe dado asas o homem quer voar está querendo brincar de Deus Deus vai ficar bravo essa bobagem essa imagem de Deus com a verdadeira blasfêmia Deus ciumento não temos asa mas temos inteligência e com isso voamos mais rápido que os pássaros e vamos onde os pássaros não vão desde que usemos os nossos talentos ao invés de nos queixarmos de eventuais limitações saímos da terra pisamos lá na lua tem gente que não acredita vimos a terra de longe os que viram até se perturbaram porque notaram que a gente briga tanto se divide tanto em tribo em questão daqui em questão dali que somos apenas um globo azul unido por natureza em que a ciência nos diz que tudo está interconectado saímos de um foguete a uma velocidade fantástica e consertamos um telescópio espacial em órbita ficamos ao lado do foguete como se ele estivesse parado e está a milhares de quilômetros por hora a inteligência humana realiza milagres e é por isso que Einstein disse que há duas maneiras de entender a vida uma é achar que milagres não existem outra é perceber que tudo são milagres aí nós temos alguns realizados pelo talento humano e o universo perdeu a sua materialidade e algo a ser pensado e descoberto por nós daí a frase do astrônomo inglês James James a melhor maneira de descrever o universo ainda que muito imperfeita e inadequadamente consiste em considerá-lo como um pensamento puro o universo se assemelha mais a um pensamento do que a qualquer outra coisa hoje está provado que o pensamento é uma energia que nós transmitimos e que nós também podemos receber e neste universo interconectado a grande lei o grande elemento de união é sem dúvida alguma a lei do amor as pessoas que sabem amar são pessoas que vivem uma felicidade em nível superior mas amar é amar mesmo não é amar um pouquinho perguntar para uma senhora casada há alguns anos tu amas teu marido? é a gente se acostumou um com o outro tradução não ama amas tua mulher? é temos uma vida boa não ama isso é uma coisa muito forte para responder assim ama? amo e muito esse ama porque não dá para amar só um pouquinho existe uma poesia do Chico Xavier que circulou pela internet e diz mais ou menos o seguinte que nós podemos dormir numa cama mais ou menos morar numa casa mais ou menos e comer um feijão mais ou menos podemos ter um transporte público mais ou menos podemos ter um governo mais ou menos e até sermos obrigados a acreditar mais ou menos no futuro tudo bem o que não se pode de jeito nenhum é sonhar mais ou menos é pensar mais ou menos e principalmente é amar mais ou menos porque senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos a vocês todos que não querem e não são não querem ser e não são mais ou menos o meu muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro e aí